Cook é bom e todo mundo gosta! Começa pegando um bowl Coloca 125 gramas de manteiga 3 quartos de xícara de açúcar E meia xícara de açúcar mascavo E uma colherzinha de essência de baunilha Mistura todos esses ingredientes muito bem Até ter uma pasta bem consistente Um ovo Vivi, é no bowl o ovo? Uma xícara e meia de farinha de trigo Uma colher de fermento em pó Faça umas bolinhas, mas não se esqueçam de lavar as mãos E depois de 20 minutos Eles vão ficar assim